Tá A gente tancou bem o processo A gente tá com 93 pontos agora De obra, né Nós estamos positivos ainda Então tá ótimo isso aqui, na real Fora que nossa população tá ganhando muito dinheiro A gente não tá taxando tanto assim Tá muito insano isso aqui Muito bom Eu tenho gameplay pronta pra ir pro YouTube? Não, eu preciso gravar hoje à noite Tem capitalistas que se constroem sozinhos Aí nesse jogo? Ah, não Os capitalistas eles funcionam diferente Os capitalistas eles fazem isso aqui Transferência de investimento coletivo, tá vendo? Essa grana aqui é a grana que o capitalista te paga Então essa grana você pode simplesmente reinvestir ela Na sua Na sua Na sua economia Tem algum lugar onde você consegue Reservar a sua produção exclusivamente para os locais de soca Sem prejudicar o preço internacional? Tem Tem Você pode vir no mercado Você clica no item E daí você pode Você pode incentivar exportação e importação, entendeu? Você pode fazer isso Só que isso obviamente depende um pouquinho da lei que você tá usando Nesse caso aqui, por exemplo Eu tô querendo ir pro livre mercado A partir do momento que eu vou pro livre mercado Eu não consigo Influenciar nisso diretamente Vou ver uma parada aqui Um lugar que precisa de ferrovia? Não, né? Tá Outra coisa Algum lugar que... Não, também não Ok? Passamos a lei de livre mercado Muito bom, tá? Deixei uma galera aqui chateada Mas... Mas isso aqui é muito bom Vai ser muito bom Prometo que vai Talvez não seja Vamos ver A gente quer deixar de ser uma monarquia? Não por enquanto Mas seria... Oligarquia? Uh Tá, isso aqui seria importante Eu vou chatear quem isso aqui Latifundiários Cara, eu não me importo latifundiário Não me importo Só que seria interessante agora Pera aí Vamos ver uma coisa, galera Vamos ver se o stonks tá pronto População Quantos capitalistas nós temos? 155k O stonks tá quase pronto O stonks tá quase pronto Quase, quase, quase pronto Já dá pra eu começar a brincar Aqui no intervencionismo Nós podemos mudar pra leis fair Só os industrialistas endorsam Vai demorar um tempo pra passar Mas vale a pena That's right Ok Salvamos Eu vou parar de taxar os destilados Eu quero esses pontos aqui Justamente pra conseguir promulgar Essa lei mais rápida Tá? Aí o stonks tá feito Aí o stonks tá feito Tomou menos 10k Ih, tá tranquilo Sempre dá bom Confia Minha run de Brasil vai ser Vai ser comunista Não, não sei Mentira Brincadeira, galera Tá, tem umas rotas aqui Que a galera não quer mandar mais nada Tem uma aqui em produtiva A gente tá com uma eficiência De obras do governo aqui Gigantesca, né? Essa fábrica de mobília aqui Tá dando preju Por quê? Ah, porque ela tá sendo construída ainda Ok, ok, ok Ah, só um detalhe A fábrica de mobília Em Astúrias Deixa eu mexer nela aqui Tá certo Isso aqui tá errado Eu não quero produzir mobília de luxo Eu quero focar em mobília normal É isso Por que, galera, que eu tô fazendo isso? Justamente aqui no mercado Se a gente olhar Tá faltando mobília pra galera Pelo menos está Oh, crap, não tá mais Oh, não Upsi Não, peraí Peraí, peraí, peraí Talvez a gente nem precise de tantas fábricas assim Deixa a mobília de luxo aí, meu Carro e vamos embora Ok Deu uma bela oscilada, né? Ahm... Madeira Recursos Madeira Pode ser aqui? Pode Um, dois, três Quatro Eu não posso fazer mais uma Ah, tá real Só dá quatro, alguém? Tá zoando Nem compensa Uh, é verdade A gente consegue usar serra elétrica agora, galera A gente vai fazer isso Porque a gente tinha pego eletricidade, tá? A gente vai fazer isso agora Ah, vamos aqui no mercado Perdão Nas construções Vamos aqui na parte rural E daí, pessoal Aqui, ó A gente vai começar a utilizar serras elétricas Pronto É isso E utilizar transporte ferroviário também E... Cara, eu quero muito vir pra Capitão Aberta Muito, 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 muito Ah Eu quero Outra coisa que usa eletricidade Tinha outra coisa O que que era? Parece que eu não me lembro Como é que eu tô com vidro? Como é que tá minha produção de vidro? A administração do governo A gente pode mudar Acho que vai dar muita burocracia A capacidade de tributação gigantesca Vou utilizar mais papel Tá, faz isso aí, então O que? O que? O que? O que? A Alcia tá do outro lado Why? O que eu fiz pros caras? Putz Minha indústria de armamento Não tá pronta até agora Tem esse pequeno detalhe Minha indústria de armamento Não tá pronta até agora Um, dois, três aqui Um, dois, três aqui É E eu nem tenho indústria de munição Putz Ferro Oh, não Why? E assim Eu tô melhorando a relação com o cara Faz tempo, entendeu? Ah Ferro, né? Ferro Ferro Error Tipo Assim Todo mundo me odeia A França é a que menos me odeia A França é a que menos me odeia Até a Finlândia tá aqui, velho Peraí Você tem quantos exércitos? Provavelmente muitos Eu quero reparação de guerra Da Rússia Eu quero reparação de guerra Da Ásia Eu quero reparação de guerra De você E eu quero o que mais? Basicamente isso Maybe Ah Ferrou Foi muito bom Enquanto durou Vou ativar os conscritos Ativou todo mundo Ativado com sucesso Vamos mudar isso aqui Tem um jeito de fazer isso aqui melhor, né? Porque aqui é na construção A gente vem em desenvolvimento Que é bem melhor pra fazer Minha força naval é pequena A gente tem que defender Essa linha aqui, ó Tem que defender Essa linha aqui, ó Tinha um cara Que ele tinha defesa Interna É você, ok Mobiliza você Você vai defender Esse posto aqui Mercado de bala Alguém quer me vender bala? Vende bala aí pra mim Obrigado Thank you Artilharia Alguém quer? Não exportar, pelo amor de Deus Importar Britânicos Me vende aí Thank you Isso aqui Alguém me vende Você Thank you Let's go Enquanto isso A gente vai fazer Aumentar nossos quartéis O moço ferrou Eu era tão feliz Tá com o impulso logo? Não, tá de boa Mentira, não tá não Não, não tá de boa não Sorry guys Preciso de grana Vai dar radical Pra tudo quanto é lugar Tá, eu quero Adicionar um objetivo de guerra Isso aqui não vai ficar só assim não Velho, se Se for rolar isso aqui Isso aqui não vai ficar só assim O que você vai me entregar? Tá É o seguinte Velho, não tem nem como a gente ganhar isso aqui Mas vamos lá Vamos lá Vai ser interessante Conquistar Estado Fazer parte do meu mercado? Hum, isso seria interessante A alça que vai fazer parte do meu mercado É isso Pronto, let's go Tamo ferrado Tamo ferrado Vai dar bom? Provavelmente não It is what it is It is what it is Queremos promover esse cara? Provavelmente Um What? Não What? What the hell Why? Velho Todas as grandes potências foram pro outro lado Sério Sério Easy 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 Espera Só uma coisa Tá bom galera Então aparentemente Acima de 100 de infâmia Não é um bom número Entendeu? Não é um bom número Exército Exército Francês Vamos dar uma olhadinha nele Como é que ele tá Infantaria de linha Artilharia móvel Infantaria de linha Então assim Se a gente olhar na gente A gente tem Infantaria escaramuçada E artilharia móvel Ou seja Nosso exército É um pouco melhor E aqui é montanha Vé do céu Tem United Kingdom Oh Deus do céu Oh Deus do céu Tem United Kingdom Aqui Oh não Oh Deus do céu Prússia Prússia Pelo amor de Deus Nunca te pedi nada O cara não quer nada É tipo assim Não Não vou Nem por obrigação Menos 288 pontos E é isso Estados Unidos Bora Menos 312 pontos United Kingdom Menos 81 United Kingdom Nem tá tão ruim assim Simplesmente não vai França Menos 93 Velho A França gostava de mim A gente olhou Why? Possuiu do país Relacionais Conciliadora Menos 902 Menos 1500 Ah não Tá Entendi Então ele realmente gosta da gente Tá certo Relações ruins Menos 28 28 Antagônica Vai tancar a guerra? Tipo A gente tem Tem escolha? A Rússia Força a Espanha A liberar Todos os estados Súditos Que ganharam Por meio de conquistas Nos últimos 10 anos Salve Skypira Como é que você tá Meu querido? Tipo Nos últimos 10 anos O que que a gente Ganhou mesmo? O Japão? Pior que eu não sei A Espanha Eu dou um Waka waka Exato Véi do céu Que guerra tranquila A gente tá devendo 214 A estilharia Véi do céu Véi do céu Vamos salvar Espanha F O que dá Rapaz Ele vai Ele vai Provavelmente Remover o Japão E talvez o Peru Cara Como que ele conseguiu Carregar 4 Great Powers Pro lado dele Não faz nem sentido isso Não faz nem sentido Não faz nem sentido 237 K aqui Véi Véi do céu 22 contra 32 Aqui de cara Tipo Eu já tô perdendo Aqui de menos 35 Tá vendo? Tá vendo? Véi do céu Véi do céu Véi do céu Véi do céu Talvez seja melhor desistir O que vocês acham? Assim, passou na minha cabeça Talvez Seja uma boa ideia Clicar em desistir agora Assim, comecei a analisar Comecei a analisar aqui a situação Aqui a gente está perdendo por menos 14% Aqui a gente está perdendo por menos 34% Aqui a gente está perdendo por menos 21% Eu não estou vendo onde a gente está ganhando Isso começou a me preocupar Começou a me preocupar, entendeu? E fora o seguinte A gente não está tão confortável Assim em questão de arma De qualquer forma Eu quero ver se a gente vai ser arrastado Vamos ver Vamos ver se a gente vai ser arrastado Tem isso 7 contra 7 A gente tem 67 defesa e 48 Deixa eu ver aqui Nossa, o exército dos caras são muito mais fortes No way A gente é mais forte que os franceses Nessa fronte aqui a gente está mais forte Nessa fronte aqui a gente está mais fraco Vamos ver aqui Nosso exército é melhor do que os russos Do que o exército russo Ah Existe um mundo Não, a gente não consegue segurar A GB É A gente não consegue segurar esse cara Infelizmente Ou não É aqui a gente está perdendo Aqui em cima Como é que está? Ganhando Aqui em cima a gente ganha Aqui embaixo a gente perde Uau What the hell Véio do céu Santa tartaruga E aqui como é que está? Onde o meu exército estava aqui? What the hell Por que ele não entrou na batalha? Menos 101k galera Vocês viram aqui? Menos 101k É Definitivamente estamos destruindo os espanhóis Mas Desse lado aqui Desse lado aqui não dá né Desse lado aqui não existe vantagem nenhuma Inclusive A GB já avançou ali um pouquinho Meu Deus O chogunato está aqui What the hell Véio do céu O que você está fazendo aqui chogunato? No way É E aí E aí O que você está fazendo aqui? Ah, perdemos aqui também Passamos lá de fé Yes 73 de defesa, a gente ainda está perdendo A gente estava indo bem Why? Why, Rússia? Why? Ah, não, perdemos pouca coisa Deu uma olhada aqui, quase nada Se eu olhar bem aqui, muito pouca coisa Quase nada Ok E o duro agora é para voltar, né? No patamar que você estava Porque agora zoa todo o mercado Olha só, eu estou com um monte de tranqueira aqui agora Oh, não Tá, deixa eu fazer uma coisa, galera Já que não tivemos chance Sobrou os carros Não, pô, não foi tão ruim A Espanha original está lá A Espanha original estava lá Entendeu? Ok, galera Vocês viram, né? Infâmia é um problema Vai ser rebaixado, né? Acredito Agora é esse a questão, né? Ajustar isso Uau 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 Tintura que estava sobrando Agora eu não tenho mais Não tenho petróleo Uau New Rown 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 Lure Vidro Uau 108 vidro Sobrando Exportar isso aqui Corta com os britânicos O França, achei que nós era amigo Achei que nós era amigo Você me manda uma dessa? Na cara dura? Porra, meu Tá, deixa Vamos cortar os salados militares aqui